Agora, como é que você acha que um garoto que é louco por internet é capaz de se comportar desconectado no meio do mato? Essa eu quero ver. É que a gente, inclusive, tinha falado sobre isso no ano passado, você lembra? Pois mesmo, eu tenho mais uma pergunta. Uma adolescente que tem um pai nada liberal, mandão mesmo, como é que ela faz pra se abrir com ele e dizer tudo o que sempre quis? Pois esses são os desafios de hoje do nosso Jogo da Verdade. Semana passada você conheceu duas novas figuras. A Nique, carioca de 16 anos, mora numa ilha e tem um pai super protetor. Ela mal consegue sair de casa e quando sai, o pai não desgruda. Eu não peço pra sair porque não vai dar nada. Você não vai deixar eu sair? Kaique, paulistano de 17 anos, também não desgruda, mas é do computador. São horas e horas navegando em casa e até no meio da rua, a caminho da balada. Curto internet, fico muito tempo? Fico, mas qualquer coisa que apareça, eu até, tipo, eu faço. Ah, é? Então que tal dois dias no meio do mato com um grupo de escoteiros e sem internet? Passar o ar com o Jogo da Verdade. Já que o computador vai ficar em casa, a gente dá uma colher de chá. Pode levar dois amigos pra essa aventura. Os novatos recebem um lenço de escoteiro que tem um nó todo diferente. É um nó médio, é amigável. Se você desmanchar, você vai dar esse nome. Você vai passar o seu vencênio depois. Adolescente precisa de privacidade. Com certeza. Tem coisa que a gente quer fazer que a gente não quer que os outros vejam. Você namora, você gosta de ver teu pai o dia inteiro olhando pra tua cara, mas não tu beijar na boca da tua namorada? É verdade. Eu acho. Anique também vai viajar com uma amiga, a Ariagem. Só que a família vai junto. O destino é Uso, Estado do Rio. Já na chegada, o pai de Anique acaba com a festa das meninas. Nada de sair sozinhas. Vem todo mundo pra se divertir junto. Por que ela vai se divertir sozinha? A amiga vai ficar com a gente. Se diverte também. Tá bom, eu concordo. Não, mesmo você não concordando, vai ter que aceitar. É, fica em casa. O que mais atrapalha na sua relação com seus pais? Hoje em dia é minha carreira, porque eu quase não tenho tempo pra ficar em casa pra curtir com ele. Essa furbirinha aqui vai levantar a gente. E é isso. Hoje a missão de Filk é uma festa de debutante em Londrina, no Paraná. Para chegar a tempo, ele vai de jatinho, fretado pelo pai da aniversariante. Não tem coisa mais deliciosa que vai no jatinho. Filk está gripado e o sobe e desce do avião não é nada bom pra quem está de nariz entupido. Agora foi sinistro, tô meio gripado. Até uma dor tão forte, uma dor insuportável aqui. Uma hora e vinte minutos depois, chegamos à Londrina. Ainda no aeroporto, Filk recebe as primeiras instruções do pai da debutante. Pena que Filk está se sentindo tão mal. A gripe me pegou. Por que existe gripe, velho? Me fala. Coisa chata. Você é sem turma fácil com as pessoas que você não conhece, por quê? Eu acho que eu sou o maior entrosa fácil do Brasil. Entrosa fácil, essa é boa. Os escoteiros têm que ir a pé até o acampamento. E a caminhada é longa. Oh, oito quilômetros, eu não devo andar isso em um ano. Quem não puder ouvir, falaremos mais alto. O que se faz no acampamento, Caí? Não posso ter a menor ideia. Eu vou sentar, jogar baralho. Ha, ha! Senhorinha, senhorinha, senhorinha. Tava demorando pra surgir o assunto. Eu deito e boto os computadores do lado. Sério? Você ficou lá o tempo inteiro? Sigo. Você agora tá online? Agora tá. Tá? Aham. Por quê? Amanhã quando eu chegar eu respondo, todo mundo. É. O que você mudaria no seu corpo? Eu só queria ter mais peito e bunda, assim, sabe? Pouquinho só. Porque eu gosto de ser magra também, de vez em quando. Pra comprar roupa é ótimo. Ótimo. A mulherada está pronta pra sair e bater perna em busos. A Niki bem que tentou pegar as roupas da mãe, mas... Cai tudo. Não cai nada. Eu arrumo roupa pra ela toda hora e a mãe não colocou. Vamos comer, talvez eu fique mais gorda hoje. Aqui é o ponte, tá entendendo? Tem muita gente bonita aqui. Aqui é o tipo de lugar que eu gosto. Pra eu divertir, zoar, plaquerar, fazer tudo. Mas quem disse que o pai deixa? Tchau. Tá naquela... Não tem jeito. Em casa, em Búzios ou em Marte. O pai de Niki não muda. E ela está com a paciência por um fio. Eu quero ir embora, não vou ficar mais aqui não. Eu e meu pai, a gente briga o dia inteiro. Então, é impossível a gente conviver e ficar na paz. Da crise em Búzios pra festa em Londrina. Filque e o pai de Tayara, a debutante, estão a caminho da festança. Eu vou falar pra mim. Porque o convidou não vai dançar comigo. E você não vai dançar comigo. Filque recebe o anel que vai dar de presente pra aniversariante. Para que a Tayara fique feliz. Ontem ela falou assim, mãe, tá todo mundo falando que ele vai vir. Tira isso da tua cabeça pra você não se decepcionar. Ele não vem. Nossa, tomara que dê tudo certo. E isso, se a gripe deixar. Tô com cara de acabado, não, né? Mais ou menos. Por que é que existe gripe nesse mundo? Caro Filque, por que exatamente existe gripe? Ninguém sabe. O fato é que ela ataca jovens músicos desde a Grécia Antiga. Como dizia Hipócrates, o pai da medicina, em 2400 antes de Cristo. Qual a última vez que você teve uma conversa importante frente a frente, olho a olho? E qual era o assunto? Da conversa olho no olho, tipo, sem ser no computador. Sei lá, acho que eu não costumo ver. Olho no olho, é, eu só não estava no webcamp. Fim da caminhada. Hora da inspeção das bagagens. Essa inspeção normalmente a gente faz pra confiscar tudo que a gente tem ilegal que não pode trazer pra um acampamento. Tem um celular, carregador, acho que vocês não vão conseguir usar. Não tem um notebook aí guardado, não? Tem, tem, velho. Agora é oficial. Kaique está incomunicável. E descobre que o grupo tem que montar as barracas, fazer fogo... Bota palha e graveta agora. E cozinhar o almoço. Eu achei que a gente ia chegar, que ia ter, tipo, no mínimo, uma cabaninha, uma mesinha, um buraco pra só colocar o fogo assim já, com álcool de preferência. Você quer cozinhar, Kaique? Pode ser. Eu vou cortando as cenouras e servas nos hambúrgueres. Tá, tá, tá. Kaique tira uma onda de chefe de cozinha. Podia ter creme de cebola, ia ficar muito bom. Ia ficar muito bom se a Karen não tivesse queimado, né? Mano, você fica climadíssimo, nossa. Ah, eu como queimado, eu tenho que ir. Tá suave, não tá? Você tá curtindo? Depois do almoço, mais um desafio para os desconectados. Fazer uma trilha. Os símbolos indicam tarefas ocultas. Faz uma seta. Volta aí dentro pela direita. Mensagem escondida. Ah, olha. Seis passos. Faz pra direita. Monte uma maca e carregue um elemento da patrulha até o fim desta pista, a toda velocidade. Nossa, minha mão esquerda da truta. Tarefa comprida. A recompensa é um banho de cachoeira. Na volta, Kaique machuca o pé e pede uma carona na garupa de uma colega. Se aproveitando de mim. Que folga, hein? É mesmo? Você já se apaixonou por alguém como foi? Eu tô apaixonada, gente. Que isso? Tô brincando. Cara, eu não sou de me apaixonar, não. Em quem eu acredito, na primeira nix ou na segunda nix? Nas duas, um pouco. De volta ao Rio, lançamos um desafio para a Niki. Ela precisa aprender a se soltar mais. Que tal uma aula de teatro? Aí eu vou apresentar essa turma pra vocês. Legal. Tá? Pra você, pra gente fazer um jogo, tentar interagir com eles. É um desafio. Na hora de se apresentar, a Niki ainda está meio tímida. Niki. Mais, eu quero mais. Pra ajudar a entrar no clima, uma descabelada básica. Ai, que lindo meu cabelo. Agora ela tá pronta pra soltar os bichos. Quem é que vai brigar com ela? Que é isso, né? A briga é só um dos exercícios pra ela se soltar. E logo a Niki acaba entrando no clima totalmente. Eu esperava uma menina totalmente fechada, fechada. E não, ela tem um universo lindo dentro dela. Que tá querendo explodir. Foi difícil. Curtiu? O que você mais detesta na sua aparência? Sei lá, velho. Acho que por físico mesmo. Chassi de grilo. O Magrela domina o mundo também. Seu Magrela é assim embaixo, balanço. Aí já é. Chegou um momento tão esperado. Tayara, a debutante. Nem imagina o que vai acontecer. Filtro. Pode entrar. Você me convida pro teu aniversário. Não vai aceitar dançar comigo. Como assim? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Então, tá na hora do presente. Eu tô muito feliz por estar aqui. E tenho o presente que... Eu vou dar junto com seus pais. Pra você. Caique, me pergunto. Você dorme tarde e acorda cedo? Você acha que isso prejudica o seu rendimento? Na verdade, eu durmo muito tarde e acordo muito tarde também, tipo, relativamente. Bora. Hoje vai ter uma corrida de jangada. Você vai ter que construir lá uma embarcação. Incossível. Eu vou perder meus braços. Ai, eu vou perder meus braços. É tarde a largada. O grupo de Caique fica pra trás. É o último a dar a volta na boia. Força, força. Eles passam pra segundo lugar. Esplente final. Eles pedem por pouco. Nossa, juro, eu remei muito, velho. Eu acho que o maior aprendizado do Caique foi esse espírito de equipe. Um ajudando o outro. No acampamento, mesmo eu sentindo falta da internet, eu vi que tem coisas legais pra se fazer e que eu vou curtir, mesmo sem o computador. O que você mais detesta na vida? Eu queria viver pra sempre. E você? Ficar brigando com meu pai é muito teto. É insuportável. Segundo dia de teatro pra Niki. Só que agora o desafio é bem mais pessoal. Levanta, pai. Pai. Filha. Esse pai não deixa a filha ir pra lugar nenhum. E essa filha quer sair. Mas o pai não deixa. Essa vai ser moleza. Ela só teve 16 anos de ensaio. Eu quero sair com as amigas, ir no cinema, zoar. Sabe, ser um adolescente normal, por favor. Escuta ela um pouco, pai. Escuta. Esse exercício tá fácil demais. Hora de pegar mais pesado. O que você quer realmente? Você só vai ouvir, tá? Pai. Eu entendo que você quer me guardar. Tem me prevenindo o mundo todo ruim e tal. Mas eu preciso sair. Eu não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. Ou só estudando. Isso me dá uma pressão na cabeça. Dá vontade de chorar de vez em quando. A Niki põe pra fora tudo o que sempre sonhou em dizer pro pai. Eu tiro o peso dos homens. Quando eu comecei a falar eu me senti leve. Tava muito guardado em mim isso. Em Londrina, missão cumprida. Filque se mostra popular também com as novíssimas gerações. Eu canto. Eu atuo. Atuar é... Sabe ator que você vê na TV novela? Sim. Eu faço aquilo. Você não gosta de preto? Aqui, ó. Então, o meu é roxo. Fim da festa. Filque vai embora fascinado com a garotinha curiosa. Cara, eu adorei aquela menininha, velho. Eu adorei. Eu gosto muito de criança, cara. Como tudo legal? Me diverti de verdade, meu. Eu não tava esperando. Domingo que vem, a Nick ganha uma chance na TV. Nick's tem que estar gravando uma alhaçã. E, Kaique, será que leva jeito mesmo pra gente de cozinha? Ô, meu ovo grudou, mano. E, Kaique, será que leva jeito mesmo pra gente de cozinha?